Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar quais descontos nos salários são permitidos. Mas antes pessoal, peço que vocês inscrevam-se aqui no canal, pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos que são postados aí pra você. Curta a nossa página no Facebook e siga aí no Instagram. Bom pessoal, vamos direto ao assunto aí e falar quais descontos são permitidos aí no seu salário. O primeiro deles aí é o INSS, Contribuição Previdenciária. A legislação determina que seja descontado o salário do trabalhador a parte que lhe cabe como Contribuição Previdenciária para fins de aposentadoria e outros benefícios. Esse desconto varia conforme o salário, podendo ser de 8%, 9% ou 11% dos seus vencimentos. Um outro desconto muito comum aí é o IRRF, o Imposto de Renda Retido na Fonte. Essa dedução é uma antecipação do tributo a ser declarado. A retenção do Imposto de Renda na folha de pagamento deve ser realizada de acordo com a faixa salarial do colaborador, conforme seus vencimentos. Ele pode ser isento de IRRF ou ter descontado os valores que consideram as alíquotas de 7,5%, 15%, 22,5% ou 27,5%. Um outro desconto muito comum é a Contribuição Sindical. Uma vez por ano e sempre em março é aplicado o desconto referente a um dia de salário na folha de pagamento de todos os colaboradores. Essa regra, no entanto, pode mudar aí com a nova regra da Previdência Social, mas por enquanto segue desse jeito. Beleza pessoal, um outro desconto aí que sempre acontece aí é o aviso prévio. Havendo descumprimento por parte do colaborador quanto ao aviso prévio de 30 dias, o período não cumprido por ele pode ser descontado de seu salário ou valores recisórios do contrato de trabalho também. Outro desconto muito comum são as faltas não justificadas. A lei autoriza o empregador, ou seja, autoriza o patrão a aplicar desconto no salário do trabalhador sempre que ele se ausentar do serviço sem apresentar justificativa para sua ausência. O mesmo entendimento vale para uma possível suspensão por razões disciplinares. Um desconto muito comum também é o vale-transporte aí, que caso o colaborador opte por receber vale-transporte para arcar com seu deslocamento diário, a empresa deve aplicar um desconto de 6% sobre seu salário. O benefício pode ser utilizado em todas as formas de transporte coletivo público. Outro desconto muito comum é o vale-refeição. No caso do vale-refeição, é preciso fazer aí um breve cálculo para saber qual o valor ser descontado em folha do trabalhador. Mas ele será sempre de 20% do benefício recebido. Beleza, pessoal? Bom, um outro desconto muito comum é o empréstimo consignado. Esse aí tem base legal na Lei 10.820 de 2003, alterada pela Lei 3.132 de 2015. A particularidade aqui é que a dedução depende da autorização por contrato do trabalhador. Então o trabalhador tem que autorizar para poder descontar o empréstimo consignado. Ela se aplica não apenas ao empréstimo consignado, como a outros financiamentos e operações financeiras. Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho da pensão alimentícia. Havendo determinação judicial que obriga a empresa a aplicar determinado desconto no salário do seu colaborador, é necessário cumprir na folha de pagamento. Mas para isso, a empresa deve ter recebido um ofício interessado a ela. Beleza, pessoal? Então, para descontar a pensão alimentícia, a empresa tem que ter recebido um ofício do juiz. Aí sim, depois ela começa a descontar. Não pode descontar do nada. Tem que ter uma ordem judicial. Beleza, pessoal? Bom, o adiantamento salarial também é um desconto muito comum. Esse aí é o famoso vale. E eles se referem ao adiantamento salarial pago em geral na metade do mês. Ele pode tanto ser determinado por convenção coletiva, estipulando o percentual ser adiantado, quanto ser fruto de acordo entre a empresa e seu colaborador. Bom, pessoal, muito obrigado por assistir o vídeo aí. E até a próxima aí. Que Deus abençoe a sua vida, pois não somos ninguém. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. E fui! Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, é muito importante que você clique no botão gostei. Dê um like no vídeo para poder ajudar. E mais importante que isso é você clicar no botão aqui em subscribe, ou se estiver em português, no botão inscrever-se, que é esse botãozinho aqui. Pois só assim você vai ficar inscrito e ter novas atualizações para você. E mais importante também é você clicar aqui nesse sininho aqui do lado. Clica no sininho. Pois toda vez que você clica no sininho, aí agora em diante você vai receber todas as notificações em tempo real aí na telinha do seu celular. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo. E até a próxima. Sucesso aí na sua carreira. Que Deus abençoe, pois se Deus não somos ninguém. Fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus